Seja bem-vindo! Você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. A Comebol confirmou nesta tarde as datas, horários e onde serão transmitidas as semifinais da Copa Libertadores. Na chave brasileira, Palmeiras e Atlético se enfrentarão nos dias 30 de agosto, em Curitiba, e 6 de setembro, em São Paulo. Já Flamengo e Vélez Sarsfield duelam nos dias 31 de agosto, em Buenos Aires, e 7 de setembro, no Rio. Os jogos entre o Alviverde e o Furacão serão transmitidos, com imagens, pelo SBT e pela Comebol TV. A outra semifinal terá transmissão exclusiva da ESPN. Quer ter mais conteúdo de notícias exclusivas? Acesse o primeiro link da descrição e descubra!